Olá aluno, nesta videoaula vocês vão aprender um pouco sobre a linguagem de programação Scratch que foi criada pelo MIT. Ela foi criada com o intuito de desenvolver o raciocínio lógico de você que está iniciando com os primeiros passos na aprendizagem de linguagem de programação. Nesse sentido, o Scratch pode ser baixado no site do MIT. Vou falar um pouco mais sobre ele. Bom, vocês já sentiram uma vontade de criar seu próprio jogo de computador, uma história animada, um tutorial ou uma simulação científica? O Scratch é uma linguagem de programação gráfica que facilita a criação dessas aplicações, além de outras tarefas. Ele é um programa de computador, porém, você pode utilizá-lo online também, além de você poder baixar ele para o seu computador e poder desenvolver essas atividades. Nesse contexto, um programa de computador nada mais é do que um conjunto de instruções que dizem ao computador o que deve ser feito. Essas instruções são escritas por meio de uma linguagem de programação. E é aqui que o Scratch entra. O Scratch é uma linguagem de programação. O site para você poder baixar o programa Scratch é o scratch.meet.edu. Hoje, o Scratch está em português. Em torno de um ano atrás, ele estava em inglês. Bom, se você tiver dúvida de como programar o Scratch, ele tem uma aba de ajuda que é excelente. Eu indico a vocês que possam experimentar a introdução passo a passo. Quando clicar em ajuda, tem essa opção. Nesse sentido, no Scratch você pode criar personagens e adicionar movimentos, adicionar sons, adicionar dança. Bom, existem outras possibilidades dentro do roteiro de movimento do Scratch? Sim. Dentro do Scratch é possível você colocar além de som, colocar movimento, você pode colocar vários atores, plano de fundo. Você pode fazer quando um ator encoste no outro, aconteça algum evento. Bom, existem outras possibilidades de som? Também existe. Vocês podem utilizar o som dos próprios atores, pode utilizar o som que você tem na sua máquina local. Você pode criar sons dentro do Scratch. E quais roteiros foram utilizados para fazer um ator dançar? Bom, o roteiro você que cria. Eu tenho alunos que criam jogos muito voltados na área de minisséries. Por exemplo, tem aluno que cria um jogo do The Walking Dead, do Game of Thrones, do Simpsons também. Então você pode criar o jogo que você quiser. Aí você tem que criar o roteiro e depois adaptar com as ferramentas do Scratch. Vocês podem adicionar repetição. Podem colocar o projeto para funcionar online. Alterar a cor de todos os atores. Bom, e quais são as opções de controle desse ator? Você pode desenvolver o Scratch. Atores que passam de fase, então vai mudar o cenário de fundo. Você pode colocar mais atores para ele poder interagir com esses atores. Bom, quais as outras opções que temos de aparência? Se vocês fizerem algum desenho no Corel e quiser importar para o Scratch, é possível. Se vocês quiserem pegar os atores que estão no Scratch, mudar a cor dele, mudar a feição, também é possível. Bom, como que eu deixo esse projeto interativo? Quando vocês estiverem programando no Scratch, vocês vão dar play no programa e o jogo vai começar a funcionar. Mas para isso, nós vamos estudar várias lógicas de programação que há dentro do Scratch, para vocês poderem fazer o ator se movimentar, andar, falar. Vocês podem mudar o plano de fundo durante uma fase ou quando ele passa de fase. Como eu adiciono outros atores no Scratch? Dentro do Scratch, há várias opções para vocês adicionarem outros atores, sempre na aba adicionar. Há opções para vocês colocarem plano de fundo, opções para colocar som, opções para vocês colocarem interações. Então, vocês podem fazer o curso do Scratch, explorando animações e depois compartilhando na web, para que o aluno que queira conhecer o seu trabalho, ou parente, ou amigo, possa acessar essa página na web e poder acessar o que você desenvolveu com a linguagem de programação Scratch. Nesse sentido, vocês estarão explorando a sua criatividade. Vocês já sabem, então, que podem inserir sons, animações, compartilhamento e vai usar a criatividade para criar um jogo, ou um clipe, ou um roteiro à vontade. Nesse sentido, basta vocês irem no site scratch.meet.edu para baixar o programa ou você utilizar ele online. Um forte abraço e durante a disciplina, vocês terão todas as instruções para poder manipular a lógica de programação dentro do Scratch e criar roteiros, jogos à sua vontade. Um grande abraço!